...portais de um dos maiores torcedores que a seleção brasileira já teve, Nelson Rodrigues. Ouviram do Ipiranga as margens placidas de um povo heróico, brado, retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Amigos, a bola foi atirada no fogo como uma jona d'arque, mas o craque brasileiro não abre mão da beleza, trata a bola amorosamente. A própria pelota o acompanha e parece lamber-lhe as chuteiras com uma cadelinha amestrada. Ele tem nos pés uma bola encantada, ou melhor, uma bola amestrada. Para o craque, uma simples vitória será muito menos se não for a beleza. Nem precisa da finalíssima para chegarmos a uma conclusão definitiva. ...sobre os times da Copa. O melhor de todos, repito, o mais eficiente, o mais brilhante, o mais criativo, o mais plástico, o mais artístico é o brasileiro. Pátria amada, Brasil. Não houve nenhuma campanha mais bela. Amigos, diante de um passe assim, só resta ao torcedor uma solução. A de chorar, sentado no meio vivo. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato inzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Saem da frente porque o Brasil está ventando labaredas. O Brasil do meu amor. Algo mudou no destino do Brasil. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Assistimos ao nascimento de um novo fanatismo e de uma nova fé. Corrente pra frente. Cada brasileiro, vivo ou morto, no alto da arquibancada ou no fundo de uma cova, torceu ferozmente. Fala Brasil, a taça do mundo é nossa. O escrete não é outra coisa, senão a pátria. Se não é a pátria, que faz as bandeiras, sim, as bandeiras que pendem das janelas. O escrete realiza o brasileiro e o compensa de velhas humilhações jamais cicatrizadas. Oi, esse Brasil lindo e trigueiro, é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Vai lá, garoto! Brasil, pra mim, pra mim. Brasil! Fere esse som pra descansar, certo? Pra fugir.